Oi amigo, você não tá sabendo das novas regras, não? Não, eu não tô sabendo de nada, não. Agora meu pai e meus irmãos compraram essa praça. Eu pensava que a praça era pública. Essa mini academia aqui é minha e dos meus irmãos. Então vamos lá, amigão, vai. Ai, calma. Oh, e aproveita e pega uma água aí, por favor. Ah, nem sou seu empregado. Oh, vocês, suas duas bonitinhas. Vamos parando, vamos parando, ok? Vamos parando. Você não tá sabendo da nova regra, não? Como assim? Que regra que eu saiba? Esse parque aqui é público. É público, você falou direitinho. É público, é pro meu público. Como assim pro seu público? O que você tá falando, menino? Você comprou um público por acaso? Ah! Você é do tipo que faz piadinha? Não, não tô contando piadinha não. É você que tá contando piadinha. Você veio falando, chegando para, 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 vocês duas porque era pra lá balancer, porque esse público era seu. Você que tá contando piadinha. que comprou o parque, que tem novas regras. Você que tem engraçadinho, que história é essa? Vocês querem que eu explico pra vocês? Meu pai comprou essa praça. E agora, tem regras agora no balancer. Quer que eu falo elas? E quais são as regras? Vai, fala. Agora, cegas são assim. Pra entrar no balancer, tem que ficar na fila. E a fila não é mais de pé. Tem que ficar agarradinho, que nem aquele menininho ali atrás de você, olha. Entendeu? Agora, vamos, vamos. Vaza. Vaza. É isso aí. É isso aí. É isso aí, garotinha. Não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um, não, tá? Tá. Tá. Não tô acreditando. Quanto será que custa uma praça? Não sei como eu vou saber. Eu não sou adulta pra saber. Será que se a gente não juntar todo o dinheiro da turma, a gente não consegue pegar a praça de volta? Não adianta isso, Olga. Eles não vão querer vender. É uma praça, é uma praça. De que praça vocês estão falando? De uma praça que o menino falou que ele comprou com os irmãos dele. É uma praça que tem em frente o Sesc? É essa mesma. Você conhece? Sim, o menino acabou de me expulsar de lá. Viu, Olga? Ele tá fazendo isso com todo mundo. Isso não é justo. Eu tô pensando na polícia denunciar esse menino. Eu vou chamar o Luiz, um amigo meu. Aí sim ele vai resolver tudo. Pode ir tirando a bundinha daí, pode ir levantando. Oxi, moleque. Quem você pensa que é pra mandar eu descer do escorregador? O escorregador nasceu. Quem eu sou? Eu sou o dono daqui agora. Ha, 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 ha. Agora você é o dono desse escorregador? Dono do escorregador? Eu não sou dono do escorregador. Meu pai comprou essa praça inteira. E agora eu e meus dois irmãos somos os donos de tudo daqui da praça. Quando comprou? Semana passada. Então eu posso pelo menos escorregar dessa vez? Não. E me faz o favor de voltar. E isso daqui é um pedido que eu mandei você fazer agora. Alô? Luiz? Então, eu tenho que te contar uma coisa que tá acontecendo que é muito grave. Que você não tá sabendo. Olha, a Luisa e a Olga foi no parquinho ontem, ontem. Antes de ontem. Aí, nisso, elas estavam lá no balanceiro, né? Se balançando como ela sempre faz. Aí, sabe o que aconteceu? Veio um menino, ela disse, um menino que disse que ele era o dono do parque, que era pra ela sair do balanceiro, que era pra pedir pra ele pra poder se balançar. É, escuta, tem mais. Aí, ontem, eu tava, né? Eu fui lá no escorregador da praça, porque sempre quando enche aqui eu vou lá pra ela brincar. Aí, nisso, eu tava lá, quando eu ia pra escorregar, o menino falou que eu não ia poder escorregar, porque a praça era dele. Aí... O quê? Você também foi expulso? Foi quando você foi fazer a sua ginástica? Véi, a gente tem que ver alguma coisa, alguma lei pra saber se... Sei lá, véi, se tem como comprar uma praça, se... Tem que, sei lá, falar com a polícia, sabe? Porque a gente tem que dar um jeito, eu quero brincar. E hoje, eu tô aqui na praia, e eu tô sem fazer nada. Porque minha mãe não deixou nadar. E eu também tô aqui, eu não quero ir lá, não sei na onde, pra poder ir brincar. E o parque, que é o mais perto da minha casa, o menino fala que não pode brincar. Eu acho que a gente tinha que se ajuntar, você vem pra cá, aí a gente... Você faz a pesquisa aí, vem pra cá, fala com a gente, se encontra a gente num morrinho assim da praia, sabe? E sobre a grama. Então, a gente vai estar lá sentada, eu, Luísa e Olga, aí você vem, vê se tem alguma lei que deixe comprar isso, e aí a gente vai lá, no outro dia, na cara dele, desmascarar tudo. É sério. Tá? E que horas da manhã você vai lá? Luís, alô, Ana. E aí, Luís, descobriu alguma coisa na sua pesquisa? Sim, descobri. Parece que tem uma lei, lei Castro Alves. Tá, mas essa lei fala o quê? Ela diz que a praça é do povo, como o céu é do condor. Tá, mas como assim? O que essa lei quer dizer? É simples. Simples. Ninguém pode comprar uma praça. A praça pode ser pra qualquer pessoa. Então, a gente podia ir lá, desmascarar ele na cara dele. Amanhã, que tal? Às cinco da tarde. Ah, gente, eu até posso com vocês, mas eu não vou falar nada, porque eu tenho medo daqueles meninos. Que tal a gente ir amanhã, às cinco horas, desmascarar na cara dele, como ele é mentiroso? Que tal? Quem vai amanhã? Quem vai estar podendo ir? E aí, amigo. E aí, tá lembrado de mim? Não, eu te conheço não. Nunca te vi. Não? Porque eu te conheço. Conheço você e seu pai. Sabe o que aconteceu, bro? A gente comprou a praça dele. Ah, é? É impossível. Meu pai nunca venderia essa praça. Ah, é? Não venderia? Porque você acha que ninguém teria dinheiro pra comprar? Não. É por outro motivo. É porque... Meu pai, ele... Nunca comprou nenhuma praça. Nem essa, nem nenhuma outra. Eu invento essa história. E por que você inventou essa história? Por que você inventou de ser o dono da praça? Pessoal, vem. Ele confessou. Eu inventei essa história. Ahn... Porque... Porque eu cansei de não ter com quem brincar. É isso. Pronto. E por que você não brincava, então, com seus irmãos? Eu não tenho irmãos. Eu sou filho único. Peraí. Já que você não tem irmãos. E não tem nem quem brincar. Então por que você expulsava todo mundo do parque? É porque eu achava que se eu expulsasse as pessoas do parque, todo mundo ia vir pedir pra brincar comigo. Mas, pelo visto, isso não aconteceu. Nunca aconteceu. E pelo jeito, não vai acontecer mesmo. Você não precisa de brinquedo pra brincar. Você precisa de amigos. É isso que você precisa. Tá vendo a vingor? Então, ela precisa de dois. Porque se você não tiver dois amigos, não dá. Porque como? Você vai sentar aqui, a vingorra vai descer pra baixo. Você vai sentar aqui, a vingorra vai descer pra aquele lado. Você só precisa de amigos pra brincar. Não é de brinquedo. Então pra se divertir, não basta ter só brinquedo. Basta ter amigos. Prazer. Meu nome é Alga. Prazer, Alga. Meu nome não é Alga. Meu nome é Alga. Eu só quiser te chamar de Alga. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Eu vou quebrar uma pernação. Eu vou botar aqui. Alga me ajuda. Então, a gente ajuda o Alga. Morte tudo.